A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Toma o teu assento, por gentileza. Meu louvor a Deus pela oportunidade dada nesta noite de poder servir a minha igreja, a minha congregação, através da palavra. Eu faço questão sempre de deixar claro para a igreja que para mim é uma honra e um privilégio poder pregar aqui, na minha congregação. Pela misericórdia de Deus, sempre surge algum convite para pregar em algum lugar, mas eu sempre tenho no meu coração esse sentimento. Que a minha maior alegria é pregar aqui, é cooperar com vocês e poder servir a igreja onde eu congrego. Sim, que pastor, obrigado. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade. Abra a Bíblia comigo e, por favor, deixe a Bíblia aberta. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu quero ler três versículos nesta noite, no livro do profeta Jonas, mas quero andar um pouco no capítulo de número 1, trazendo para os irmãos uma mensagem de cunho missionário. Estamos em uma semana festiva para a obra missionária, domingo é dia nacional de missões, e desde hoje pela manhã até o domingo à noite nós estaremos mergulhados em missões para a glória de Deus. Então, há uma mensagem no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Está aí no telão, para quem quiser acompanhar, nós vamos falar sobre o maior desafio missionário que nós temos, que é entender e nos submetermos à misericórdia de Deus. Entender a misericórdia de Deus e nos submetermos a ela. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém, irmãos? A minha intenção nessa noite, queridos, é trazer para vocês, dentro da história de Jonas, um pensamento acerca da misericórdia de Deus, uma mensagem acerca da misericórdia de Deus. Eu sei que esse é um tema que nós estamos bem familiarizados, porque sempre oramos, falamos, clamamos, pedimos pela misericórdia de Deus e até pregamos sobre a misericórdia de Deus. Mas dentro do livro do profeta Jonas e dentro da temática da obra missionária, a minha tese nessa noite, a minha mensagem nessa noite, é no sentido de que a principal razão que fez Jonas fugir do chamado de Deus foi não entender a misericórdia do Senhor. Eu sei que há muitas discussões dentro do livro do profeta Jonas acerca das razões pelas quais ele fugiu. Mas eu tenho para mim, e vou apresentar para a igreja nesta noite essa razão, que a principal motivação de Jonas para fugir de Deus e não atender o chamado de pregar e socorrer a cidade de Nínive foi não entender e não aceitar a misericórdia de Deus em relação à cidade de Nínive. E quando nós pensamos sobre o comportamento de Jonas e pensamos na misericórdia de Deus e pensamos na obra missionária, nós vamos acabar fazendo uma associação inevitável. A associação de que quando nós não fazemos missões, quando nós não agimos com misericórdia em relação ao mundo que Deus amou e em relação às nações a quem Deus resolveu salvar, de alguma forma, assim como Jonas, nós estamos discordando da misericórdia de Deus. Quando nós negligenciamos a obra missionária, eu sei que parece contundente, mas não dá para esperar menos de um missionário do que uma palavra contundente sobre missões. Quando nós deixamos de fazer missões ou negligenciamos a obra missionária ou fazemos menos do que aquilo que deveríamos e poderíamos fazer, de alguma forma, nós estamos dizendo para Deus que discordamos da misericórdia dEle, que não concordamos 100% com o projeto que Ele tem de salvar e alcançar todas as nações através da sua igreja. Inevitavelmente nós nos colocamos em uma posição de confronto, de conflito com Deus. E nos colocamos em uma posição de confronto e conflito com Deus porque Deus quer uma coisa e nós não queremos aquilo que Deus quer. E quando Deus quer uma coisa e nós não queremos aquilo que Deus quer, inevitavelmente nós estamos em conflito com Deus. E eu acredito que nenhum de nós quereria estar em conflito com Deus. É muito angustiante para mim pensar em estar em um confronto com Deus Em confrontar Deus, em ser confrontado por Ele É muito angustiante para mim pensar em estar do lado oposto de Deus De ter de alguma forma Deus de um lado e eu do outro resistindo a vontade dEle E é basicamente isso que acontece no livro de Jonas Jonas por não concordar com a misericórdia de Deus Ele resiste a Deus Se você olhar para o livro comigo Essa história, principalmente o capítulo 1 Ela possui três grandes personagens Que exemplificam muito bem a nossa relação missionária Uma nação que necessitava ouvir a mensagem de Deus Um profeta que tinha total condições E estava em uma postura E estava em uma condição De levar a mensagem de Deus a essa nação E um Deus que queria alcançar essa nação através desse profeta Eu vou dizer uma segunda vez Há uma tipificação de uma estrutura missionária dentro do livro de Jonas Eu tenho uma nação que necessitava ser alcançada pela palavra de Deus Eu tenho um profeta que era portador da palavra de Deus Um homem que havia assumido uma posição diante de Deus de falar a sua palavra E eu tenho um Deus que estava disposto a alcançar essa nação Através desse profeta Esse profeta todos nós conhecemos É o profeta Jonas Ele profetiza em um tempo Bem especial na nação de Israel Na tribo do norte Ele profetiza em um tempo de prosperidade Era um profeta de ministério consolidado Se você abrir a bíblia no segundo livro dos reis No capítulo 14 No versículo 25 Você vai ver que mesmo em um tempo de apostasia Como diz o texto que está na tela Jonas profetizou O rei era Jeroboão A nação estava em apostasia Mas debaixo da profecia de Jonas Deus restaurou as fronteiras de Israel Deus ampliou Territórios que Israel havia perdido Foram devolvidos por causa da palavra do profeta Jonas De forma que Jonas era um profeta de ministério consolidado Jonas era um profeta com credibilidade Por isso eu lhes disse Que ele era um profeta em condições de entregar a palavra de Deus Porque a palavra de Deus falada por ele já havia se cumprido E se não fosse assim Deus não teria procurado o profeta Jonas Jonas profetiza em um tempo também especial Porque no tempo de Jonas Há uma atividade profética muito grande Ele profetiza em um tempo muito próximo dos ministérios de Amós De Joséias Do profeta Miqueias e até mesmo do profeta Isaías Jonas está profetizando em um tempo áureo da profecia Em um momento em que Deus está se manifestando e falando com o seu povo É esse profeta quem Deus chama E Deus chama esse profeta para alcançar uma nação Deus chama esse profeta para ir a uma cidade especificamente A cidade de Nínive Uma grande cidade daquela época Nínive nos dias de Jonas ainda não era a capital da Assíria Nínive nos dias de Jonas era conhecida pela sua grandeza Era conhecida pelo seu poder bélico Pelo poder de guerra Nínive era conhecido pela sua violência Nínive era uma das cidades principais do império assírio Um império que em tempos atrás Havia dominado a nação de Israel Um império que estava crescendo e que causava medo Naquelas, nos povos que estavam ao seu redor Nínive estava aproximadamente 900 quilômetros Da cidade de Gat-Efé Que era a cidade onde Jonas estava no norte da nação de Israel E agora Deus diz ao profeta Jonas vai a cidade de Nínive Aleluia E se apresenta nessa história o terceiro elemento da narrativa O primeiro é Jonas o profeta O segundo é a cidade, o campo missionário que Deus tem para ele E o terceiro elemento da narrativa é Deus Aleluia O Senhor das nações Em um contexto diferente Porque no antigo testamento Nós temos a nação de Israel Que era o QG Era a base da presença de Deus O lugar dos profetas O ambiente onde a história se passa Onde a profecia se revela Onde Deus se manifesta Mas de repente dentro do contexto da história de Jonas Deus resolve uma vez mais Se revelar como o Senhor das nações E agora Ele não fala com Jonas Para profetizar a tribo do norte e a nação de Israel Ele não fala com Jonas Para ir a tribo do sul Ajudar a Jerusalém Ele diz Jonas Aleluia Eu estou te chamando para ir a uma nação Que não é a sua Eu estou te chamando para ir a uma nação Que não me conhece Eu estou te chamando para ir a uma nação Onde eu não sou cultuado Reverenciado ou conhecido E aí está o chamado de Jonas No versículo 2 Levante-se Vá à grande cidade de Nínive E pregue contra ela Porque a sua maldade subiu a minha presença Esse Deus das nações Esse Senhor das nações Está chamando Jonas E enviando Jonas Em uma missão de misericórdia Apesar da estrutura do texto que você lê Está dizendo Levante-se E pregue contra ela Quando você analisa o verbo pregar no hebraico Não é uma palavra de simplesmente acusar E profetizar a destruição Deus está dizendo Clame a favor de Nínive Vá até Nínive E converse com a cidade Por quê? Porque a maldade está muito grande E eu terei que intervir nela Mas eu não quero destruí-la Jonas Eu estou te enviando Para que você ministre aquela cidade E ela seja livre da destruição Não sei se vocês perceberam Mas diferente do que comumente nós escutamos O chamado de Jonas Era um chamado de Deus à misericórdia Era um convite de Deus à misericórdia O cenário é perfeito Uma cidade que precisa de misericórdia Um Deus que quer manifestar a sua misericórdia E um profeta de Deus Para entregar uma mensagem de misericórdia O cenário era perfeito Só existe um detalhe nessa história Que fez com que ela se tornasse tão tumultuada Jonas não concordava com a misericórdia de Deus Jonas não concordava com o projeto de Deus Jonas entra em confronto com Deus Porque discorda da sua misericórdia Deus está dizendo Jonas levante-se Clame em favor de Nínive Porque se você não clamar Eu iria destruí-la Se você não folar Eles vão morrer na ignorância Porque eu terei que intervir na vida deles Mas Jonas se levanta E ele faz o contrário daquilo que Deus está dizendo Ele entra em confronto com Deus Ele discorda de Deus O texto diz que ele discorda de Deus Ele não quer Ele não concorda com Deus Aleluia No sentido de que Deus deveria ser misericordioso para com Nínive Ele não concorda com a disposição de Deus De não destruir aquela cidade Nós não vamos andar em todo o texto Em todo o livro Mas se você for ao capítulo 4, versículo 1 do livro de Jonas Você vai ver que depois de pregar e não ver Nínive destruída Ele diz para Deus Ele diz Senhor eu sabia Era por isso que eu não queria vir Porque eu sabia que o Senhor se arrepende do mal que promete fazer Diante do quebrantamento de uma nação É por isso que eu não queria vir Porque eu discordo da sua misericórdia com Nínive Jonas resiste a Deus Jonas resiste ao projeto de Deus No sentido de alcançar Nínive Ele está do lado oposto E por que que Jonas não quer que Nínive seja alcançada Há muitas teorias sobre isso Mas eu te coloco três razões simples E dentro das minhas limitações bem objetivas para vocês Primeira razão Pela qual Jonas não queria que Nínive fosse alcançada Nínive era uma antiga inimiga de Israel Um pouco menos de cem anos antes da história de Jonas Nínive havia dominado a tribo do norte No período do reinado do rei Jeú O rei Jeú veio e se tornou vassalo dos assírios E Jonas para ele não fazia sentido Porque Deus quer salvar uma nação Que já nos dominou Que já nos fez mal Segunda razão pela qual Eu entendo que Jonas não concordava com a misericórdia de Deus para Nínive É porque Nínive era uma cidade de caráter deturpado Você quer entender o que é Nínive? Livro do profeta Naum Capítulo 3 Versículos de 1 a 4 Naum vai descrever o que é a cidade de Nínive E ele diz assim sobre Nínive Ai da cidade sanguinária Toda cheia de mentira e de roubo E que não solta a sua presa Versículo 2 Eis o estalo dos açoites O estrondo das rodas O galope dos cavalos E os carros vão saltando Versículo 3 Os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes As lanças reluzentes Uma multidão de feridos Massa de cadáveres mortos sem fim Chegam a tropeçar sobre os mortos Versículo 4 Tudo isso por causa Olha como Nínive era naquela época Da grande prostituição Da bela e encantadora prostituta Da mestra das feitiçarias Que seduzia as nações com a sua prostituição E os povos com a sua feitiçaria Essa era Nínive Jonas olhava para esse quadro e dizia Deus está brincando Deus só pode estar de brincadeira Deus não pode ter misericórdia desse povo Um povo que já nos dominou Um povo que tem um caráter deturpado Um povo que representa a prostituição de uma nação Um adultério espiritual Toda sorte de violência Feitiçaria Rebelião contra Deus Jonas discorda de Deus Deus não deveria Para Jonas Ter misericórdia de Nínive Ainda uma terceira razão E essa para mim ela é mais forte ainda Jonas é Possivelmente um contemporâneo do profeta Oséias E o profeta Oséias Que estava profetizando Na mesma região de Jonas Jonas estava em Gatiefé Embora tivesse profetizado em Samaria Gatiefé um pouco mais ao norte Oséias estava mais na região de Samaria No capítulo 9 Versículos de 1 a 3 O profeta Oséias profetiza Que a Assíria se levantaria E Deus traria a Assíria Para Dominar e subjugar Israel Você entendeu isso aqui? Deus está tendo misericórdia De uma nação Que pouco mais Jonas está aí no ano 760 No ano 722 A Assíria vem e domina Israel Deus está tendo misericórdia De uma nação Que aproximadamente 40, 50 anos Depois daquela profecia Vai dominar Israel E Jonas está dizendo Não faz sentido Deus Oséias profetizou Dizendo para Israel Não se alegre Israel Nem exulte Como os outros povos Porque você se prostituiu Você Abandonou a Deus Você gostou De receber o pagamento De prostituta Em todas as eiras De cereais Aí vem a palavra A eira e o lagar Não os alimentarão O vinho não lhe faltará Israel Versículo 3 Não permanecerão Na terra do Senhor Efraim voltará Para o Egito E na Assíria Comerão Comida Impura Jonas resiste E discorda De Deus Porque se ele tem Conhecimento Dessa profecia Ele está dizendo Para Deus Deus não faz sentido Essa missão Não faz sentido Oséia está lá embaixo Em São Maria Dizendo que A Assíria Se levantará E nós seremos Levados cativos Ou eles vão dominar Sobre nós E o Senhor Quer que eu vá Pregar para esse Povo E expressar A sua misericórdia Irmãos Me permitam Um parêntese Nesse momento Jonas tem muitos Grandes desafios Ao longo do livro Se você olhar A palavra grande É uma palavra Que vai se repetir Porque é chave O livro de Jonas No hebraico É muito charmoso Quando você faz Um exegese do livro Você vai ver Que ele é escrito De forma muito Muito detalhada Muito Bem planejada E muitas coisas Grandes acontecem Nínive é grande Deus diz Levanta-se E vai a grande Cidade de Nínive A tempestade Era grande O peixe Era grande As coisas Eram todas Grandes Todas desafiavam Jonas Mas o maior Desafio de Jonas Eu acredito Que é também O nosso maior Desafio hoje Era entender O mistério Da misericórdia De Deus Para com as nações Era olhar Para uma nação Que mata Crente E ouvir Deus dizendo Assim Eu estou Te enviando Para lá Não Você não Entendeu Esse negócio Eu vou repetir Aqui É olhar Para uma nação Onde as igrejas Estão sendo Queimadas Onde crentes Estão sendo Mortos E Deus Dizia assim A quem Enviarei Para salvar Esse povo É olhar Para o meio Do mundo Onde Onde os cristãos Estão sendo Enforcados Degolados E ouvir Deus Dizendo Nesta noite A quem Enviarei A quem Eu levantarei Para clamar Por este povo Para salvar Este povo É a mesma coisa Que Jonas Estava sentindo Eu não sei O quanto Você entende O livro de Jonas Eu não sei Se tudo Que você tem Na cabeça É a história Do peixe Engolindo o profeta Mas nesta noite Eu quero te dizer Que o problema Não era Jonas No ventre do peixe O problema Era o que Estava no ventre De Jonas No coração Dele A incompreensão Da misericórdia De Deus Para com as nações Jonas disse Para Deus Não faz sentido Deus Não faz sentido Ele se põe Do outro lado E nessa De se colocar Do outro lado Glória Ele tem Uma estratégia Para resistir A Deus Ele resolve Travar Uma batalha Com Deus Que cara Louco Ele resolve Travar Uma batalha Com Deus Ele diz Eu vou Fugir Nínive Escute Jonas Estava aqui Em Gat De fé Para ir Mas para fugir Da presença Do Senhor Para Tarsis Desceu A Jope E encontrou Um navio Que ia Para Tarsis Pagou A passagem E embarcou No navio Para ir Com ele Para Tarsis A palavra Aparece Três vezes Por quê? Porque ela é Uma palavra Chave Eu fiquei pensando Por que Jonas Queria ir Para Tarsis E fui pesquisar Sobre Tarsis E essa Tarsis Possivelmente Era uma cidade Bem distante Que distava Aproximadamente Três mil Duzentos e vinte Quilômetros De Jope Pelo mar Imaginem Deus estava Mandando Jonas Em uma viagem De novecentos Quilômetros Pastor Fábio Senhor que gosta De estrada Novecentos Quilômetros Naquela época Mais ou menos Trinta dias De viagem Jonas desceu Para Jope Que ficava Cinquenta e cinco Quilômetros De Jerusalém Cinquenta e cinco Quilômetros De Jerusalém Aproximadamente Setenta ou Sessenta Quilômetros De onde ele estava E dali Pegou um barco Para viajar Três mil Quilômetros Para a direção Aposta de Deus Com um detalhe A viagem A Tarsis Durava aproximadamente Três anos Jonas está disposto A resistir a Deus E a não concordar Com a misericórdia dele Ele não quer viajar Trinta dias Para cumprir o chamado Mas ele quer viajar Três anos Oh glória Por que ele quer ir para Tarsis Por que ele quer ir para Tarsis Por que ele quer ir para tão longe O texto diz Para fugir da presença de Deus Qual é o detalhe de Tarsis Há muitos textos sobre Tarsis Na Bíblia Mas eu quero destacar um com vocês Isaías capítulo 66 Versículo 19 Para mim explica Por que Jonas queria ir para Tarsis O texto diz assim Porém entre elas Palavras de Isaías Porém entre elas um sinal E alguns dos que foram salvos Enviarei as nações A Tarsis Pú Ilude Que atiram com arco A Tubal e a Javã Até as terras do mar mais remotas Qual era o detalhe de Tarsis Está aí Que jamais Ouviram falar de mim Nem viram a minha Glória Isso é Isaías Isaías está No mesmo período que Jonas Um pouquinho depois Do seu ministério Tarsis era um lugar Onde não havia Palavra de Deus E por que Jonas Quer ir para Tarsis Jonas quer ir para Tarsis Para fugir da Palavra de Deus Durante muito tempo Eu imaginei que Jonas Tinha um pensamento Territorialista sobre Deus De dizer assim Eu saio De Israel E Deus não vem atrás de mim Porque Deus é só Deus de Israel Mas de repente Pastor Isaías Analisando esse texto E a própria história de Jonas Eu entendo que não era essa A consciência do profeta Porque no meio da tempestade Quando ele se apresenta Ele diz Eu sou hebreu E sirva o Senhor Que fez o céu A terra e o mar Então ele sabia Que Deus estaria em todo lugar Jonas não queria fugir Simplesmente da presença Ele queria fugir da Palavra Ele queria ir para Tarsis Porque em Tarsis Porque em Tarsis Não havia profeta Em Tarsis Não havia palavra Em Tarsis Não havia ir a risco De alguém Encontrar com ele na rua E dizer assim Te diz o Senhor O teu chamado Está te esperando Em Tarsis Não havia confrontação Ele queria Ele queria ir para Tarsis Porque em Tarsis Não tinha pregação De missão Em Tarsis Não tinha café missionário Em Tarsis Não tinha Deus Fazendo chamada Nos lembrando Da nossa responsabilidade Ele quer fugir Da Palavra de Deus Ele não quer ser confrontado Ele quer resistir a Deus E não quer saber O que Deus tem para dizer Ele quer fugir de Deus Dizendo não concordo E não quero ouvir Os seus argumentos Ele quer ir para um lugar Onde a glória de Deus Não está presente Onde não haja risco De ele se encontrar Com um profeta na rua Com uma irmã do coque Com um canela de fogo Que vai olhar para ele E dizer Eu sei o que você está fazendo aqui Ele não queria correr O risco de encontrar Com alguém A quem Deus pudesse usar E dizer para ele Há um chamado Te esperando Por isso ele levanta E vai fugir Ele não concorda Com a misericórdia de Deus Ele não quer mais Ouvir a Palavra de Deus Que profeta é esse Que não ouve a Palavra de Deus E não cumpre o chamado É a mesma coisa De um crente Que não entende Que nossa maior chamada É fazer missões E alcançar as nações E nós muitas vezes Não queremos ser confrontados Nós não queremos ouvir a Palavra Nós não queremos Nós até fazemos como Jonas Pagamos caro Para não sermos confrontados Porque Deus permite a fuga Ele viaja Ele desce para Jope Ele paga passagem Para o barco Eu não entendi muito bem A estrutura do texto hebraico Porque há uma dúvida Se ele comprou um lugar no barco Ou se ele pagou caro Para ir com eles Mais ou menos comprando O frete da viagem Mas se ele pagou caro Para não ser confrontado Pela Palavra de Deus Jonas estava em luta Com Deus E dizendo Eu te resisto E não concordo Com a tua misericórdia E Deus permite a fuga Há um negócio interessante Nessa passagem Que para mim É um mistério de Deus Deus poderia ter dito Então vai Eu vou chamar a Mois Porque ele já entendeu O meu chamado Ele já disse a Mois Que era filho de boiadeiro Era cultivador de sicombo Mas eu o chamei E ele está vindo Vai Eu vou chamar Oséias Oséias é peitudo Ele teve coragem De casar com a prostituta Para cumprir o chamado Jonas não quero mais conversa com você Deus não faz isso Há pessoas que Deus deixa ir Há igrejas que Deus permite Que viva bem Sem fazer missões Mas há igrejas que não Há pessoas que não Há pessoas a quem Deus chama E de quem Ele não abre mão E Jonas era uma dessas pessoas Até agora Jonas resolveu lutar contra Deus Mas Deus não deixaria Jonas ir Quando Jonas entrou no barco Quando Jonas entrou no porão Quando Jonas dormiu E pensou Venci a Deus Deus disse Agora eu vou começar a lutar com você Até agora você lutou comigo Jonas Mas agora eu vou começar a lutar com você Versículo 4 do capítulo 1 O texto diz assim Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento E levantou-se uma tempestade tão violenta Que o navio estava a ponto de se despedaçar Deus envia guerreiros para lutar com Jonas Deus envia guerreiros para lutar com Jonas Interessante que a expressão no hebraico Para Deus lançou um vento É literalmente lançar Arremessar O verbo no hebraico diz que Deus pegou o vento E ele jogou no mar Deus pegou o vento E ele atirou no mar Deus manda o seu primeiro guerreiro Deus aciona o seu segundo guerreiro O mar entra em redemoinho E para mim veio o mais chocante Enquanto eu fazia exegese desse texto Algo me chocou O texto diz no versículo 4 O texto diz que a tempestade era tão violenta Que o navio estava a ponto de se despedaçar E quando eu analisei os verbos que estavam no hebraico E a palavra aí Essa expressão a ponto de se despedaçar É uma expressão usada para pessoas O verbo que aparece aí está dizendo Que o navio estava considerando se quebrar Não era que o navio estava para ser quebrado Era como se Deus tivesse dado personalidade ao navio E o navio com Jonas dentro Estava planejando se quebrar Deus estava em guerra com Jonas E você pode perguntar Por que Deus estava em batalha com Jonas? Por que Deus quase dá vida a um navio Para que Jonas pudesse ser atraído de volta ao seu chamado Porque essa intensidade é muito simples Deus precisava tratar em Jonas a sua indiferença Deus não poderia deixar que um profeta existisse E não entendesse a sua misericórdia Como Deus jamais permitirá Que uma igreja missionária exista Sem entender e concordar com a sua misericórdia Por isso a estratégia de Jonas Foi fugir da presença de Deus Mas a estratégia de Deus Escute isso Foi instaurar uma crise Deus estabelece uma crise E no meio dessa crise O vento jogado no mar O mar em redemoinho O barco pensando Vou me quebrar todinho e vou afundar Esse profeta fujão No meio desta crise O capitão do navio vai no porão E encontra Jonas dormindo Cansado Porque fugir de Deus cansa Receba essa palavra Fugir de Deus cansa Fugir de Deus cansa Tem gente que está dormindo espiritualmente Porque fugiu tanto de Deus Que está cansado Tem gente que fugiu tanto de ministério De chamada Que está cansado Antigamente eu era Eu fazia Eu regia Eu pregava Eu dirigia Eu pastoreava Eu liderava Mas aí eu fui fugindo Eu fui não concordando Eu fui não querendo E eu fui correndo de Deus E fui me cansando E hoje está dormindo O capitão entra lá E dá um grito dizendo O que está acontecendo com você? Você está dormente Você não prestou atenção No que aconteceu Versículo 6 O capitão dá um grito Dizendo para Jonas Levante-se Invoque o seu Deus No meio da crise Sabe o que me chama a atenção? É que lá no versículo 2 Deus disse Jonas Levante-se E clame Contra Nínive E agora o capitão Diz para ele Jonas Levante-se E clame ao seu Deus No hebraico São as mesmíssimas Palavras Jonas Houve um chamado Lá em cima Quando tudo está bem E quando não há crise Levante-se E leve a minha misericórdia A outra nação Agora o capitão Está dizendo Levante-se E clame por misericórdia Para você mesmo Você não entendeu Deus estabelece uma crise Qual é o problema de Jonas? Não concordo com a tua misericórdia Deus Não entendo a tua misericórdia E vou resistir a ela Não me levantarei Para ir a Nínive Agora o capitão Quase está dizendo Para ele Se você não vai se levantar Para ir a Nínive Você vai ter que se levantar Para clamar por você mesmo Levante-se E clame ao seu Deus E há uma palavra Do capitão Que confronta Jonas Porque no final Do versículo 6 O capitão diz assim Talvez assim Esse Deus Se lembre de nós Para que não pereçamos O que que Jonas Estava dizendo a Deus Quando fugiu Eu não concordo Que o Senhor Tenha misericórdia de Nínive Jonas estava querendo Dizer a Deus De quem ele deveria Ou não ter misericórdia Agora o capitão Dá uma lição para Jonas O capitão diz assim Misericórdia Depende de Deus querer Clame a ele Porque talvez Ele tenha misericórdia de nós Talvez ele decida Ter misericórdia de nós O capitão está dizendo A misericórdia de Deus Ele dá a quem ele quer Da forma que ele quer Na condição que ele quer Aquilo confronta Jonas E ele se levanta De uma forma diferente Ele sai A tempestade está estabelecida Ele não queria ir a Nínive Porque Nínive era mau Mas aí de repente Nos versículos de 7 a 10 Os marinheiros dizem Vamos lançar sorte Para saber quem é o culpado E quando eles lançaram sorte A sorte caiu sobre Jonas E aí o texto nos diz De uma forma muito interessante Quando eles olham para Jonas E diz Agora Jonas Nos diga Quem é O culpado Por este Mal Quando eu te digo Que o livro de Jonas É um livro elegantemente escrito Não estou brincando Porque a palavra mal Que eles estão usando aí É a mesma palavra mal Que Deus usou para Nínive Quando Deus disse Jonas A maldade de Nínive Chegou até mim E Jonas diz Eu não vou lá Por causa dessa maldade Eles tem que morrer Por causa dessa maldade Agora os marinheiros Olham para Jonas E diz assim Por que nos sobreveio Este mal E quem era o culpado Da maldade Era Jonas Ele não queria ter misericórdia De Nínive É muito irônico Deus é irônico Deus é irônico Ele confronta Jonas De uma forma satírica Dizendo para ele Você não vai a Nínive Porque Nínive é má E você acha que ela deve ser destruída Então o que é que deve ser feito Com você agora Dentro desse barco Porque por causa Da tua maldade Por causa da tua maldade Essa tempestade Colocou em risco A vida de todos Esses marinheiros A culpa é sua Jonas O que deve ser feito Com você Eu acho que esse foi o golpe Mais duro de Deus Na vida de Jonas Você está me acompanhando aí? Deus coloca Jonas Na posição delicada Porque agora Jonas Já não era o agente Da misericórdia Jonas era aquele Que necessitava de misericórdia E dentro desse contexto Algo interessante acontece Porque No versículo No versículo 11 Eles olham para Jonas E dizem assim Jonas O que devemos fazer com você Para que o mar se acalme Jonas responde para eles Peguem-me e me lancem ao mar Essa expressão Peguem-me e me lancem ao mar É a mesma estrutura A mesma palavra Usada para as bagagens Que foram jogadas Ele diz Eu sou um contrapeso Eu não tenho valor Mas se vocês me jogarem no mar O mar vai se acalmar Eu pergunto a vocês Em um navio cheio De homem não crente Ímpio Que não conhecia a Deus E adorava outros deuses O que vocês acham Que esses homens fariam Para salvar sua vida Pastor Márcio Jonas dizendo Peguem-me e lancem-me ao mar E eu acredito que ele esperou Aí vem a surpresa de Jonas E Deus ensinando misericórdia para ele Olha o versículo 13 Irmãos Em vez de jogá-lo ao mar Os homens remavam Esforçando-se Por alcançar a terra Mas não podiam Porque o mar ia se tornando Cada vez mais tempestuoso Você entendeu isso aqui? Jonas discorda da misericórdia de Deus E Nínive deve ser destruída Porque ela cometeu uma maldade Jonas comete uma maldade E agora diz Lança-me ao mar Eu preciso ser destruído Porque eu cometi uma maldade Mas aqueles marinheiros estrangeiros Ao invés de arremessar Jonas ao mar Eles agarram os seus remos É Deus ensinando misericórdia É Deus ensinando misericórdia É Deus ensinando misericórdia Jonas precisa olhar para a cara dos marinheiros E dizer não Vamos remar mais um pouco O mar está difícil Mas se esse homem não pode morrer Não podemos tirar a vida dele Enquanto Jonas queria justiça e destruição Para a vida de Nínive Os marinheiros queriam misericórdia E salvação para ele Deus estava ensinando para ele O mistério da misericórdia Deus estava ensinando para Jonas Alacandarabaxarabacandarabaxai O mistério da misericórdia Foi inevitável Tiveram que jogar Jonas no mar Mas ele teve que descer ao mar Olhando para a cara dos marinheiros E vendo aqueles marinheiros convertidos a Deus Orando e dizendo Senhor Deus Não nos culpe por isso E quando lançaram Jonas ao mar A última grande lição de misericórdia de Deus Acontece naquela viagem A Bíblia diz no versículo 17 O Senhor ordenou Que um grande peixe engolisse Jonas E ele esteve três dias e três noites no ventre do peixe Essa palavra ordenar no hebraico É a mesma palavra manar Não manar no deserto Porque manar no deserto é manru Mas a palavra manar quer dizer Deus calculou Deus ordenou Deus calculou Deus fez um cálculo Ou seja, ele chama o peixe no tempo Porque dentro de um mar Bravio Quando Jonas cai na água A tendência era morrer afogado Mas Deus calculou Deus ordenou o peixe Jonas estava dizendo Eu mereço morrer Aí vem Deus e diz Não Você merece viver Jonas estava dizendo Eu preciso morrer E Deus estava dizendo Não, você precisa viver O que você precisa não é morrer O que você precisa é entender a minha misericórdia E aí dentro do peixe Jonas vai orar por misericórdia Isso aqui é tema para uma outra pregação Quem sabe outro dia Mas eu quero concluir E trazer uma aplicação para nós Nesta noite Te dizendo É óbvio Para mim Que o maior chamado de Deus Para a igreja Neste tempo É o mesmo de Jonas É um chamado a entender A misericórdia de Deus Para com as nações É muito óbvio Que o maior desafio Que nós temos Para fazer missões Não é o desafio financeiro Porque o Deus A quem nós servimos Disse Minha é a prata E meu é o ouro Diz o Senhor dos exércitos O nosso maior desafio Não é simplesmente Os desafios estruturais Políticos Ideológicos Nós estamos sendo desafiados A entender A misericórdia de Deus E cada vez Que nós deixamos De fazer missões Como Jonas Nós resistimos Nós fugimos Nós declaramos guerra Contra Deus Mas eu tenho uma notícia Para você E eu encerro Com essa notícia Pode ser que você Esteja lutando Contra Deus Esteja dando tudo certo Até hoje Mas eu acredito Que nessa noite Deus vai começar A lutar Contra algumas pessoas Aqui Eu acredito Que nessa noite E quando Deus Começa a lutar Ele não perde Há pessoas que estão aqui Porque Deus lutou Contra elas E venceu Há advogados Que estavam na advocacia Mas Deus lutou Contra esses advogados E eles deixaram De ser advogados Para abraçar a missão Há empresários Que lutaram Para permanecer No mundo dos negócios Mas Deus lutou Contra esses empresários E eles estão aqui Porque Deus venceu Porque foram vencidos Por Deus Há obreiros e obreiras Ministros e ministras Que estão aqui Porque Deus Os venceu Em algum momento No meio da crise Deus vai te ensinar A lição da misericórdia E quem sabe Ainda haverá tempo Para que você vá Às nações Então receba Essa palavra Se renda Se renda Se renda Se renda E deixe que Deus Use a tua vida Dentro do propósito Que Ele quer Que Deus abençoe Se renda Se renda Se renda Se renda Obrigado.